Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC galera, galera esse item está confirmado para amanhã, beleza? Com ser 25k desse item, tá aqui, beleza? Esse item aqui é o seguinte, o criador dele é o Wafos aqui, beleza? Aqui o Wafos aqui, certo? Ele fez uma meta lá, se ele bater esse 85k ele lançaria o item, ele bateu hoje lá no canal dele do YouTube 85k Ele vai lançar esse item amanhã nesse jogo, galera, só que agora tem que ver o que tem que fazer, né? Ele falou que vai fazer um vídeo lá, ele já colocou lá que vai fazer um vídeo explicando o que tem que fazer Então galera, eu já tô alertando vocês pra vocês ficarem espertos, amanhã que eu vou tá trazendo um vídeo atualizado com o que tem que fazer, beleza? Com certeza ele vai lançar um código, vai ser igual o rostinho que foi hoje, beleza? Aí eu vou trazer pra vocês, pra vocês tentar pegar, certo? Já vou ficar alerta aqui, quando ele lançar lá o vídeo, eu vou lá dar uma olhada lá Dá essa piada lá no canal dele, né? Pra nós ver lá, certo? Dá uma olhadinha lá e eu vou ver certinho o que ele vai explicar Vou ver lá traduzir o vídeo Aí eu explico pra vocês o que tem que fazer, beleza? Mas certeza que ele vai soltar o código desse item em live, eu acho Eu vou tá deixando o link do mapa aqui, beleza? Galera, aqui tá escrito aqui, ó, o link do mapa e tem um grupo Não sei se precisa entrar no grupo, mas galera, entra no grupo logo pra garantir, beleza? Porque às vezes tem que entrar no grupo pra entrar no mapa, que os pessoal faz isso, né? Pra pegar o item, então já entra no grupo, beleza? O grupo tá aqui, ó, o mapa tá aqui e o grupo tá aqui, beleza? Vou tá deixando o link aí da bandana e o link do jogo Aí se vocês quiserem entrar no grupo, o grupo tá aqui, só clicar aqui, ó Clicou aqui, ó, já vai direto pro grupo, certo? Aí vocês vão lá e entram, beleza? O jogo também tá aqui, clicou, vai direto pro jogo, tá bem certo? Mas eu vou deixar o link da banda, o link do jogo Vou aguardar até amanhã e ver o horário que ele vai falar Eu acho que ele vai fazer o vídeo hoje ainda, beleza? Se ele não fizer hoje, amanhã eu fico de oi, aí, beleza? Pra nós tentar pegar esse item aí, beleza? Galera, então é isso, galera Vamos ficar na guarda aqui, então deixa o like aí pra ajudar o Japinha Se o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo Vai mandar os próximos vídeos quando eu lançar pra vocês não perder, beleza? Vocês tem que ficar atento no canal, galera Ativa a notificação, você vai perder muito item leitário aí Se você não fizer isso, beleza? Eu vejo muita gente, ah, agora que notificou Porque não dá o like, não compartilha, não comenta, não ativa o sininho Aí o YouTube fala, não gostou do vídeo, não vou mandar pra ele Aí o cara vem no canal, quando vê, já acabou o estoque 25 mil, galera? Dá pra pegar uma cópia, mas tem que ser rápido, entendeu? Se for rápido, pega Hoje eu soltei um código aí, do aquele rostinho roxo Era 10 mil cópias, muita gente pegou Porque o criador lançou três códigos Os dois primeiros, quando eu fui tentar pra fazer o vídeo, já tinha acabado Daí quando ele lançou o terceiro, eu consegui fazer o vídeo Muita gente pegou pelo meu vídeo Beleza, galera? Então é isso, vamos ficar na guarda até amanhã E, galerinha, não esquece do like maneiro do Japinha Valeu, galera, então quem gostou do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau! Fui, adiós e tchau! Fui, adiós e tchau!